A vitória certa mas não vai saber se meu amor Eu vou ao lado dela hoje sei que sou E eu vou ao lado dela hoje sei que sou Fazendo amor, plantando amor E toda minha arma sobre a busca do brinqueador Eu vou ao lado dela hoje sei que sou Você que sou à 되고, eu vou tendo amor Fazendo amor, plantando amor O que é que é que é que é que é? Gosta? Bate e volta! Pega e toca! Foi! Olha aquela música! Colônia! 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 ите! Colônia! Eu consegui a primeira vez Me deu uma vontade de tocar De vontade e de beijar Eu consegui a primeira vez 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 Eu consegui a primeira vez